E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo notícias de trânsito. Um casal morreu em um acidente ontem à noite na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. O veículo em que as vítimas estavam bateu em um micro-ônibus. O veículo estava em alta velocidade. Uma das vítimas era filho do músico Ellen Veras, conhecido entre os artistas do Boi Bumbá. O motorista do micro-ônibus ainda estava em choque. Foi muito rápido. Ele boiou nessa curva em uma velocidade que foi tão rápida que eu não tive reação. O máximo que eu cheguei a fazer foi segurar no volante, porque eu vi que ia colidir. Ele veio de lá, na mão dele, invadiu a minha mão rodando com o carro. E houve a colisão. Eu dei uma brecada. Se vocês forem olhar atrás do carro, lá tem a marca do asfalto, onde eu cheguei a reduzir o impacto para diminuir a pancada. O acidente foi nesse trecho da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Os ocupantes deste carro morreram na hora. O condutor do Ford Ka perdeu o controle nesta curva, que está mal iluminada. Depois de bater na sarjeta, ele rodopiou com o carro, que bateu com a lateral em um micro-ônibus, que vinha no sentido contrário da pista. O corpo de uma das vítimas ficou retido nas ferragens. Bombeiros tiveram que retirá-lo. No primeiro momento, a gente imaginou que ela estava retida, mas ela só estava presa na lateral do cinto. Onde foi mais fácil, não precisou fazer um desencarceramento, e sim só o afastamento dela, o afastamento até a perícia chegar. O motorista era Vitor Hugo Cordeiro Veras, de 20 anos, filho do artista Ellen Veras. No banco do passageiro, estava a estudante Raíssa Cordeiro Monteiro, de 19. O carro em que as vítimas estavam pertencia à avó de Victor. O veículo ficou completamente destruído. Fizemos contato com a guarnição que deu apoio, a primeira intervenção aqui no sinistro, e infelizmente nós demos o apoio à família. Ao chegar no local, realmente ela reconheceu que o carro era dela. Pelo estado que se encontra, o óbito também era o seu neto, que estava conduzindo. Victor Hugo cursava engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Amazonas. O trecho da estrada onde o acidente aconteceu é conhecido por Curva da Morte. Aqui, outras pessoas já perderam a vida. A falta de iluminação à noite também prejudica o tráfego na região. O caso foi registrado na delegacia, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Que tristeza sem fim essa notícia, né? Que tristeza que é a gente ainda trazer acidente de trânsito com resultado morte. E que tristeza é a gente ver cruzes espalhadas por uma rodovia que tem uma má fama de ser a Curva da Morte. Quando é que os órgãos de trânsito irão providenciar sinais de trânsito para garantir a segurança dos motoristas? Quando? Quando é que isso vai acontecer? Um jovem desse, que acabou de fazer 20 anos, ele tinha acabado de fazer 20 anos, ele fez 20 anos no dia 1º de abril e terminou dessa forma trágica, numa rodovia perigosa. A gente está vendo aí mais um caso de acidente de trânsito que acabou com a vida de dois jovens, de duas pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, um futuro pela frente e morreram no nosso trânsito. Nesse trânsito violento de todos os dias que a gente traz para você que está aí do outro lado. E quando a gente traz essas notícias, infelizmente, a gente traz para alertar. Alertar quanto ao limite de velocidade, alertar quanto aos sinais de trânsito, alertar quanto ao cuidado que nós devemos ter na hora da condução do veículo. Olha essa imagem, olha essa imagem que o cinegrafista que estava com o Valdir Adriano traz para a gente. cruzes para poder demonstrar que outras pessoas já morreram nessa mesma curva que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Nesse mesmo lugar onde o corpo de bombeiros mais uma vez teve que interceder dentro de um veículo para tirar corpos de lá de dentro e corpos de dois jovens. Nossos mais sinceros e profundos sentimentos aos familiares desses dois jovens, aos familiares dessas duas pessoas que morreram tão novos, tão jovens, com uma vida inteira pela frente por causa desse trânsito violento que a gente traz todos os dias para você que está aí do outro lado. Todos os dias a gente traz isso. Não se sabe ainda qual foi a causa real, se foi excesso de velocidade, se foi o perigo realmente que a rua traz porque não tem uma sinalização adequada. Olha aí o sinal, olha aí as duas faixas da via, né? Não se sabe se foi porque faltava ali um redutor de velocidade, faltava de repente um quebra-molas, alguma coisa do tipo para poder trazer mais segurança para essa rodovia. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não pode mais apelidar, a gente não pode mais trazer notícias de morte numa curva que é conhecida como a curva da morte. Uma tristeza isso. E para você que está assistindo o nosso programa da comunidade, pode enviar seus vídeos para a gente, para o nosso WhatsApp, o nosso 993-27-6649. E a gente vai trazer para você agora um vídeo. Vou mostrar esse vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp. Olha só as imagens que eu vou trazer para você. Olha o vídeo. Olha só que tristeza isso também. Olha lá. Está vendo aí? A gente vai mostrar uma mulher que está furtando objetos da bolsa da senhorinha. Olha isso. Olha que audácia. Olha só. Olha só. Olha a mulher atuando ali, roubando as coisas de dentro da bolsa da senhorinha. Disfarçando. E não é jovem também. É, não é uma daquelas... É, uma mulher de idade que está ali. Olha só, gente. Que é isso. A senhorinha está olhando ali que ela está muito chegada, está muito perto. Não sei o que foi que ela roubou. Ela roubou acho que a carteira deve ter... Olha só isso. E ninguém, a gente olha, não percebe que ela pode ser um perigo. A gente vê isso e acha que é uma senhora que está ali também comprando. Não. Está completamente mal intencionada para roubar os outros. Olha só isso, gente. Roubou o primeiro objeto, enfiou a mão, roubou o outro. Ela disfarça porque a senhorinha está olhando ali para ela. A senhorinha também olha. Ela não imagina que ela é uma pessoa que está furtando as coisas dela. Aí ela empurra um pouquinho mais o carrinho. Lá vai ela roubar de novo mais coisas de dentro. Furtar coisas da bolsa da senhorinha. Olha só isso. É por isso que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar de olho. E é uma coisa que sempre diz. Mantenha a sua bolsa fechada. Use objetos. Use uma bolsa que tenha zíper para não facilitar as ações criminais. Uma senhora. Volta a imagem. Volta a imagem. Segura aqui na imagem do rosto da senhora. Segura aqui. Segura a imagem. Vamos lá. Volta a imagem porque infelizmente ela vai ter que ser detida. A gente não pode ver uma senhora que está cometendo furtos em lojas. Com artigos ali de armarinhos. Eu não sei o que é isso. Se é presente. Se é armarinho. Volta a imagem porque essa mulher infelizmente está furtando senhoras. Que é uma senhora também. Mas infelizmente não é uma senhora de respeito. Está furtando as pessoas nos comércios. Nas lojas do comércio da nossa cidade. No nosso centro da cidade. Olha aí. Olha aí. Agora você vai ver o rosto dela. E aí se você conhece essa pessoa. Mostre. Ligue para o 181. E conte a polícia quem é essa pessoa. Porque infelizmente essa mulher está roubando as outras mulheres dentro das lojas da nossa cidade. Então vamos lá. Identifica quem é essa mulher. E denuncia para a polícia pelo 181. Porque infelizmente ou ela é kleptomaníaca. Ou está fazendo de maldade mesmo. 11 e 11 faz um pedido. Você que tem do outro lado acompanhando o programa. Quem chega agora aqui na tela é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Porque você sabe que o Emerson Santos sempre traz uma boa dica para a gente. E ele vai trazer mais... Oferta. Oferta. Oferta novidades no nosso Minuto Oferta de hoje. Eu estou aqui no Home Center Coroado, na Loja do Rei, onde você vai encontrar tudo para a sua construção. Você está reformando. Tenho certeza absoluta que aqui é um palácio. É um lugar onde você vai encontrar todas as nossas ofertas, promoções e novidades. Que loja linda, Jonathan. Que lojão, meu amigo. É isso aí, Marcia. Uma boa tarde. Boa tarde a você de casa. O Home Center Coroado está todo dia de portas abertas para você com muitas ofertas. É isso aí. Agora vamos para esse setor aqui. Olha e dá uma olhadinha na loja aí. Que loja linda, maravilhosa, completa. Onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. E o corredor da promoção da oferta é este aqui, não é isso? É isso mesmo. A sensação do momento. O Rei ficou maluco. Mandou baixar vários preços de pisos a partir de R$ 13,99. Eu falo R$ 13,99 à vista. E você tem que vir retirar na loja, hein? Olha aí os pisos aí de R$ 13,99. Olha aí, ó. Muitas ofertas de pisos variados, tipo A, de qualidade, com PI4, que é bem resistente. Tudo isso você vai encontrar. Agora é o seguinte, as formas de pagamento aqui da loja. Bom, parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. À vista 15% de desconto no dinheiro e no débito, temos outras formas de pagamento. Boleto bancário para você de empresa, entendeu? Você pode vir cadastrar a sua empresa. Vem com a gente que a gente resolve. Maravilha! Agora, olha só, gente. Tem o piso aqui, né? O sobrepiso aqui, não é isso? A sobreloja também, não é isso? A sobreloja. Ali em cima é a área nobre. A área de louças sanitárias, porcelanatos. Temos pisos de alta qualidade também. Você pode vir conferir nosso espaço. Vilha! Agora, olha isso aqui. Isso aqui é tapete, é? Isso aqui são tapetes. Olha só, telespectador, que legal, que bacana. Para você, é vendido no metro. Aí você escolhe o seu modelo, a cor aí, para o quarto da criança, para o banheiro também. E muito barato, a partir de R$35,00 o metro a vista. Então pronto, está barato demais e você personaliza, né? Compra aí para a sua casa, eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Olha esses pisos, que lindo aqui, ó. Gosto de piso preto com branco, branco com preto, detalhes em preto. Que piso lindo que você vai encontrar aqui, é claro, na Loja do Rei. Daqui a pouco a gente volta, não é isso? É isso mesmo. Não esqueça, Home Center Coroado, Facebook e Instagram, hein? É isso aí! E daqui a pouco eu volto com mais novidades, ofertas, promoções dessa loja maravilhosa. Você sabe onde? Aqui na Zona Leste, na Rua do Rei, onde tem a estátua, né? Pois é, vem para cá você também. Daqui a pouco eu volto. 11 horas e 14 minutos, você que está acompanhando o programa. Daqui a pouco o Emerson Santos volta com outra dica no Minuto Oferta. Está vendo ali já, ó. Olha o Lucas Moura dando, olha o Lucas Moura dando o ar da graça aqui atrás, deixando vestígio. Lucas Moura é igual o João e Maria, deixa pãozinho pelo meio do caminho, já deixou vestígio aqui. Daqui a pouco ele vai cantar. E olha só quem é que já está aqui hoje também. Rapaz, tem umas coisas bonitas aqui, viu? Hoje sim. O que a gente tem hoje aqui? Hoje nós temos o croque bacon, né? Que é uma variação aí do croque monsier, para quem conhece essa receita francesa. É um brent para você tomar de manhã com café e tal, e também pode ser servido à tarde como um lanche. Então é muito fácil de fazer, você vai aprender a receita daqui a pouquinho. E eu tenho certeza que você vai fazer aí na sua casa, rápido e prático aí o nosso croque bacon. Ivan está aqui fazendo aquela reivindicação, dizendo que nós fomos lá no Aroma Café Laude, você não estava lá. Fomos lá comer a coxinha de feijoada e ele estava aqui reclamando que ele ficou na mão, só com o estômago roncando. Que ele não ficou com o estômago roncando, que a gente comeu outras coisas deliciosas que tem lá. Mas o Clayson não estava lá. Onde você estava? Na verdade, eu trabalho até as 13h30 lá, né? Mas aí a gente, quando faz as coxinhas, a gente faz geralmente para uma programação. Mas você pode falar para o Ivan que no próximo programa eu vou trazer uma coxinha de feijoada exclusiva para ele. E o que esse homem fala é lei. Porque ele prometeu que eu ia experimentar os quadradinhos de tapioca. Não era a receita do quadradinho de tapioca, ele ia fazer outra receita e ele trouxe para mim os quadradinhos de tapioca. Está ouvindo, né, Ivan? Se prepara porque da próxima vez você vai trazer a coxinha para ele. Vou trazer a coxinha de feijoada. Exclusiva para ele, ninguém vai poder comer. Exclusiva para ele, só para ele mesmo. Está ótimo. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer. Como é que liga esse negócio aqui? Tem que fazer aqui, é? É. Posso ligar? Pode. E fica apertando aí. Estou apertando. Aí, meu Deus, não vou escondir? Estou apertando, estou apertando, meu Deus. Ai, Jesus. Não, deixa para lá, deixa para lá. Depois, meu Deus, perdeu a gás. Não toca fogo na gente, não, gente. Obrigada pela audiência, são 11 horas e 16 minutos. Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. É um gás que está cheirando aqui, ninguém acende fogo, ninguém faz nada, tá? Vamos trazer a denúncia da comunidade. Presta atenção. Rede de esgoto quebrada na rua Alarico Furtado, lá no bairro Valparaíso. E olha, essa rede de esgoto pode causar um prejuízo sem fim, inclusive com desabamento da casa. A qualquer momento. Quem foi lá conferir foi o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul e a gente vê agora. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto. Eu estou aqui na rua Alarico Furtado, qual o nome do bairro aqui? Valparaíso. Valparaíso. Na verdade, eu estou aqui no precipício, Marcelo Asmar. Pela Nilza, essa casa desabava em cima de mim. Porque aqui, olha, está tudo oco por baixo. E minha toalhinha rosa diz tudo, né? Vamos lá. Quem foi que fez o apelo? Foi a senhora. Foi. Como é o seu nome? É Morena. Morena. Morena de quem? Morena Santos. Morena, como é que está a tua situação aqui? A minha situação aqui está muito difícil, porque além das pessoas que moram nessa casa, já caiu carro, já caiu pessoas, porque esse buraco não fura só aqui, fura toda a rua. Eu gostaria não que viesse tampar esse buraco, que como todas as vezes vem tampar só esse buraco. Eu gostaria que fizesse o saneamento da rua toda. A situação aqui, gente, é que a rua é linda. A rua aqui está maravilhosa, está toda asfaltada. Mas essa situação aqui, isso aqui não é de hoje não, está com quanto tempo isso aí? Esse buraco, ele... Duas vezes por ano ele fura aqui, porque o esgoto está todo oco por baixo aqui, está todo oco por baixo. Aí ele vem e só tampa aqui, aí ele abre lá na frente de novo. Então a gente queria que refizesse pelo menos a parte todinha aí, do saneamento todinho, que está todo oco por baixo aí. A gente pode cair a qualquer momento aqui dentro do buraco. Sim, Vanderlei, na realidade é uma situação muito difícil, uma situação muito precária, porque a cada momento que chove eu não consigo dormir, eu deito para me dormir, não tenho mais um sono tranquilo, porque a qualquer momento eu posso ver a frente da minha casa desabar. Como vocês viram, a frente da minha casa está toda comprometida, está toda... não tem estrutura mais embaixo, porque a cada vez que chove a chuva leva e é difícil, é muito difícil. Está com mais ou menos uns seis meses que eles vieram tampar o mesmo buraco aqui. E com dois meses depois, a nova situação começou a se formar de novo, aonde abre um buraco pequeno entre a calçada e o asfalto. E quando a gente pensa que não, quando cai, cai tudo de uma vez e fica essa cratera. E PTU chega todo ano, todo ano o PTU chega. Mas e olha aí, eu pergunto como é que vai ficar a frente da minha casa? Olha só, gente, nesse momento que eu estava falando com ela, olha aqui, olha. Olha aqui, rachou aqui e rachou ali, olha. E eu vou sair daqui porque é o seguinte, o negócio está complicado. Aqui na frente tem uma loja de material de construção, que poderia muito bem, ela poderia muito bem comprar o cimento e fazer serviço. Só que esse serviço é do poder público. Portanto, aí está, nas imagens do Vinícius Modesto, a situação dessa rua. A rua Alarico Furtado está toda asfaltada. Mas aqui, à frente da casa dessa senhora, de seis em seis meses, recebe a visita desse buraco. Você está vendo com detalhes as imagens do Vinícius Modesto, como é que fica aqui por baixo. A gente vai encerrando essa reportagem dizendo que os moradores não estão reclamando da rua, não estão reclamando da infraestrutura, não estão reclamando da falta de segurança, da energia. Estão reclamando justamente dessa situação. As imagens são de Vinícius Modesto. Essa reportagem de Vandalei Modesto é o homem do sapato azul para o programa agora. E vamos embora. Olha, eu tenho a impressão que essa responsabilidade aí não é só da Seminf, não. Acho que a Águas de Manaus precisa ser chamada para poder entender o que está acontecendo ali. Porque a gente vê que tem cano ali de fornecimento de água. Cano que, inclusive, obviamente, é responsável. A responsabilidade é da concessionária que fornece o serviço. Tem que saber exatamente se ela concluiu o serviço. E se, ao concluir o serviço, deixou o serviço pela metade. Olha ali, tem um cano de esgoto, tem que se entender direitinho como é que é essa infraestrutura. Olha só, como a gente está vendo que o local do esgoto está ali meio, está cedendo também. Vamos enviar em nota a Seminf, né? Informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação desta via. Assim como também da residência, das residências que estão ali ao redor. E se for constatada a necessidade, vai acionar outras pastas da Prefeitura de Manaus para poder sanar o problema da melhor forma possível. Mas tem que ser muito rápido, porque, olha só, esse esgoto está novinho. A gente está vendo que o esgoto acabou de ser colocado ali e não vai valer a pena a gente perder esse esgoto com um buraco, com uma cratera, porque está demorando para fazer o serviço. Vamos ver se consegue resolver isso o mais rápido possível. 11 horas e 21 minutos? 11 horas e 21 minutos? Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado comigo aqui, porque a gente vai trazer agora uma super dica para você que está aí do outro lado. Dica da Mondelli Brasil. Dá uma olhada aí. Para você que está nos assistindo agora, a Mondelli Brasil quer que você faça parte do time de clientes que já realizaram o sonho da independência financeira. É isso mesmo. Ganhar o próprio dinheiro, trabalhar por conta própria e assim você ter a liberdade de fazer o seu horário e ser uma empreendedora de sucesso. Para isso, a Mondelli criou a campanha Você Mais Moderna com a Mondelli Brasil. E sendo uma consultora, cada R$ 200 em compras que você realizar, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Então, quanto mais você comprar, maior é a chance de você ganhar. Sem contar que tem uma excelente margem de lucro. Seja uma consultora e tenha a chance de ganhar máquina de lavar, celular, panela de pressão elétrica, air fryer, lavadora e TV. Revendo a marca que mais cresce e que vem ganhando a preferência dos apaixonados por moda. Tem lingerie, jeans, moda fitness. E você pode estar encontrando em quatro lojas. Na Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro, Manoa e Zona Leste. E para ser uma consultora, basta ligar no nosso call center, 3211, 3111, no nosso WhatsApp, 993403927, ou encontrar o Mondelli Brasil nas redes sociais. Seguindo o Facebook e o Instagram. Mondelli Brasil, a marca da moda. Volto com você, Márcia. Obrigada, Raiane. Muito obrigada, linda. Obrigada, viu? Pela super dica que você trouxe hoje. E você que tem do outro lado, já ligou pra gente, já tá participando do nosso programa, já tá participando do nosso Agora Premiado. Daqui a pouco tem sorteio de dois vales de almoço ou café lá no Aroma Café Laude. E tem também receita. Olha só o que eu vou trazer pra você. A vacina contra o vírus H1N1 chegou a sete aldeias indígenas aqui de Manaus. Os índios fazem parte do grupo de risco. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena já foi diagnosticada com a doença. Nessa etapa, mais da metade da população indígena do Amazonas foi vacinada. O repórter Alex Costa e o cinegrafista Larry Souza fizeram uma viagem pra poder mostrar como a vacina foi recebida pelos indígenas. Vamos conferir a reportagem. Na aldeia Três Unidos, os índios da etnia Cambeba celebraram a chegada das vacinas com dança e música. Cerca de 450 indígenas de diferentes tribos foram imunizados contra o vírus da influenza. Entre eles, esta garotinha de 12 anos. Agora tá protegida, né? Sim. A população indígena do Amazonas é classificada como grupo prioritário contra o H1N1, justamente por ser mais vulnerável a esse tipo de vírus. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena já foi diagnosticada com a doença. Sete aldeias da região de Manaus já foram visitadas pelos agentes de saúde. Dando prioridade pra esse grupo prioritário, que são os indígenas, devido à vulnerabilidade que eles têm e por conta justamente da falta desse contato urbano. Um a um, os índios receberam a dose anual da vacina. Com essa ação, a população indígena do Amazonas atingiu 55% de imunização. O chefe da tribo fez questão de destacar a importância da campanha. Nucatiritama e Uca é mussano. O que significa? Significa, bom dia homem branco, seja bem-vindo a essa casa de remédio que se chama hospital. Além da aldeia Três Unidos, nossa equipe visitou também a comunidade Terra Preta, as margens do Rio Negro. A gente está chegando agora na aldeia Terra Preta, que é uma das comunidades que vão ser atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde nessa campanha de vacinação. Fomos recebidos pelo cacique Guayapissá, que ofereceu o caribé, uma mistura de mandioca com leite de coco e também um pedaço de beiju, feito à base de tapioca. O chefe da tribo elogiou a iniciativa da vacinação. É muito aparecendo doença, que a pessoa... Então, na verdade, leva a vacina mesmo. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a receber a vacina contra a gripe H1N1. Em 15 dias, mais de 550 mil pessoas da região foram imunizadas contra o vírus. Só em Manaus, o índice de vacinação já ultrapassou 95%. 11 horas e 26 minutos. Que matéria espetacular, Alex. Que matéria espetacular, Larry. Parabéns os dois, viu? Alex Costa, por falar nisso, está chegando aqui na Terra, está chegando a equipe. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Alex? 11 horas e 26 minutos, quem vem agora aqui na tela do nosso programa da Comunidade do Agora é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Já estamos de volta aqui, é claro, da Loja do Rei, um reinado de ofertas e promoções para vocês. Agora é o seguinte, atenção, muita atenção, você de toda a região metropolitana e também de todo o interior do Amazonas, também nós temos um serviço especial. Temos, possuímos entregas para interior e embarcações. Vem com a gente, a gente faz um preço diferenciado, a gente bota na sua embarcação, vai encaminhar direto para a sua casa. Então pronto, e aí, está aqui o número de WhatsApp, né? Esse mesmo número, você pode entrar em contato com a Loja. É isso mesmo, 994-27-0729. 994-27-0729. Manda sua cotação que a gente responde na hora. Agora eu estou em um setor aqui que eu gosto muito, que é um setor de tintas, de cores e muitas cores para você. Está pensando em pintar aí a sua sala, o seu quarto, a sua casa inteira, o seu muro também, pintar a sua empresa. Olha aqui o que nós temos, hein? É mesmo, o Souvenir, a melhor tinta do Brasil. Esse aqui é o espaço de sistema tintométrico. Temos mais de duas mil cores personalizadas. Você vem, escolhe, a gente dá o preço. É uma cor própria que você vai obter, que vai embelezar seu ambiente. Aqui a gente prepara a tinta na hora. Que a pessoa pode escolher também, não é? Ah, eu quero aquela cor, vou misturar uma tinta com a outra para ter uma cor padrão para a minha casa, exclusividade. Pode ser. É isso mesmo, porque hoje em dia o cliente é muito exigente. Ele não quer aquelas cores padrões, são muito feias, né? Aí ele vem aqui, escolhe a cor dele personalizada, a gente simula o ambiente dele e ele compra a tinta com um preço muito bom. Maravilha! O que você está esperando, hein? Dá uma passadinha aqui. Ah, e tem um horário de funcionamento, não é isso? É isso mesmo. De segunda a sexta, das 8h às 19h30. Sábado, das 8h às 17h. E domingo, de 8h ao meio-dia. Vem para cá. Parcelamos em até 12 vezes no Cartões Sem Juros. À vista 15%, à vista e no débito. E siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. É Home Center Coroado. É isso aí, Diora. Tá um grande abraço. Boas vendas para você e para toda essa família maravilhosa dessa loja. E você tem que vir aqui, viu? Tomar um cafezinho, tomar uma água, conhecer a loja, comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Precinho, ó. Bem especial. Estamos te aguardando aqui, ó. Na loja do Rei Márcia, contigo! Obrigada, Emerson. Muito obrigada. E você que tem do outro lado, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Hoje é sexta-feira. Você quer, você quer, vai ganhar, não. A Vanessa está aqui dizendo, você quer, você quer, não. Você quer, você quer, mas você pode ganhar ingressos do Vila Mix. O que é que tem que fazer? Fazer aquela selfie, mandar para a gente que hoje mesmo a gente vai trazer resultado de promoção para quem quer participar do Vila Mix. E quem estará lá no Vila Mix, vou dizer para você, vai estar Gustavo Lima, vai estar o chão de avião, Jorge Matheus, a Locke na Arena da Amazônia, todo mundo e também Lucas Moura, que tirou o crachá neste momento que já ia entrar e ele não podia entrar de crachá porque ele é nosso colaborador oficial. Isso, com certeza. Bateu ponto, né, quando chegou aqui? Com certeza, bateu, né, chegou ali na frente. Lucas vai cantar no Vila Mix amanhã, né? Isso, ó, vai ter o Jorge Matheus, como você falou, né? Gustavo Lima, Wesley da Safadão e a gente teve essa oportunidade aí através da fábrica de eventos da Beste Dezembro, a oportunidade de estar representando o Estado do Amazonas nessa abertura do Vila Mix, que é o maior festival de Mão Sertandes do Brasil, né? E a gente vai estar lá a partir das 20 horas num palco já, depois vai ter Jorge Matheus, 20 horas a gente vai estar num palco fazendo show. Tu faz o pré-show do Jorge Matheus. Começa contigo o Vila Mix amanhã e em seguida o Jorge Matheus. Isso, Jorge Matheus. Vai ser um evento maravilhoso, né, mega estrutura, o maior palco já visto aqui em Manaus. E eu dou honrado e satisfeito demais. A fábrica nunca decepciona, né? Impressionante, né? Nunca, nunca, nunca. A Bete Dezembro é uma pessoa que quando fala de artista e quando fala de shows, é uma referência realmente aí no Brasil inteiro, né? Não só aqui no Estado do Amazonas. Uma potência, né? Ela é uma potência, é uma potência. Vamos cantar? Bora! A gente vai cantar e vai pro intervalo. Você que tem doutorado, fica ligado com o Lucas Moura, que amanhã estará no Vila Mix. Aproveita pra fazer as fotos, que hoje ainda a gente vai trazer resultado de promoção, tá? Você me pede pra voltar e quer meu beijo outra vez. Que não encontrou o amor igual que a gente fez. Passou de me dar decepções, acumular ilusões. Mas olha o meu dedinho pra você. Nananina, não, aqui tem sentimento, mas é bobo, não. Nananina, não, tanto sacanagem, colheu solidão. Nananina, não, aqui tem sentimento, mas é bobo, não. Nananina, não, tanto sacanagem, colheu solidão. Você me pede pra voltar e quer meu beijo outra vez. E não encontrou o amor igual que a gente fez. Nananina, não, tanto sacanagem, colheu solidão. Nananina, não, aqui tem sentimento, mas é bobo, não. Nananina, não, tanto sacanagem, colheu solidão. E não encontrou o amor igual que a gente fez. Você viu, veio até com o cinto da Louis Vuitton aqui hoje, olha, gente, muito chique. A produção que tá arrumando. Ah, tá ótimo. Eu não entendo essas coisas, né, produção? Usa Claus! Usa Claus! Eu adoro isso. O show tá lá nas suas redes sociais, né? Isso, andou lá no meu Instagram. Mas tu vai ficar com a gente hoje, né, cantando? Que foi? Tô rindo aí. Vamos tentar entender por que ele tá rindo, enquanto isso você que tá doutorado fica com o Emerson Santos no Minotof... Não! Ah, gente! Ah, tá fechando o sinal ainda do Emerson Santos. Então me diz por que tu tá rindo. Ah, não era porque tu falou do cinto. Ah, tá ótimo. Porque tu sabe que eu sou assim. Vamos lá com mais música. Daqui a pouco o Emerson Santos, a gente entra com ele aqui no Minuto Oferta, que vai trazer mais dicas hoje. Mais música então, diretor. Canta de novo e a gente vai pro intervalo. Sucesso, Lucas Moura! Com três horas da manhã, um guarda tá me alto um ano, pegou minha garrafa, o som foi de cigano. Falo, isso aqui não é lugar de bebo. Ou você vai embora ou então vai preso. Isso que tá acontecendo é uma recaíra. Ao invés de me prender, prenda aquela bandida. Sei o som até que eu consigo picar, mas só paro de beber quando ela voltar. Ô, seu guarda, tira essa farda e vem beber comigo. Puxa a minha ficha e ver que eu não sou bandido. Talvez o senhor tenha passado por isso. Fique mais de um amor mal resolvido. Ô, seu guarda, tira essa barra e vem beber comigo. Pelo amor de Deus! É sucesso com o Gaspar para o Brasil. Puxa a minha ficha, tô agora nas principais rádios. Três horas da manhã, um guarda tá me alto um ano, pegou minha garrafa, o som foi de cigano. Falo, isso aqui não é lugar de bebo. Ou você vai embora ou então vai preso. Isso que tá acontecendo é uma galera que tá em casa, no trabalho. Pelo Lucas Moura, sucesso, Lucas Moura, puxa a minha ficha. Disponível em todas as plataformas digitais. Pelo Lucas Moura, sucesso, Lucas Moura, puxa a minha ficha e ver que eu não sou bandido. Talvez o senhor tenha passado por isso. Fique mais de um amor mal resolvido. Fique mais de um amor.